Desde menino sempre foi trabalhador Pra ajudar sua família, pegou cedo no batente Hoje é um homem muito sério e de valor Foi ministro e deputado, já fez muito pela gente Em parceria com o presidente Lula Trabalhou pelo Brasil, disso ele pode se orgulhar E agora, com Dilma, presidente É o Ceará sempre indo em frente O nosso povo vai ganhar E concide de novo o governador Eu disse o senador pra nossa vida melhorar Eu disse o senador, a gente não esquece Eu disse o senador, o Ceará merece Eu disse o senador, um, cinco, um Esse eu não abro mão, não abro de jeito nenhum Eu disse o senador, a gente não esquece Eu disse o senador, o Ceará merece Eu disse o senador, um, cinco, um Esse eu não abro mão, não abro de jeito nenhum Nessa eleição, preste muita atenção De que lado você está pro Ceará seguir em frente Quem tá com o Lula, Cid, Dilma, presidente Eu disse o senador, esse sim tá com a gente Quem tá com o Lula, Cid, Dilma, presidente Eu disse o senador, esse sim tá com a gente Eu disse o senador, a gente não esquece Eu disse o senador, o Ceará merece Eu disse o senador, um, cinco, um Esse eu não abro mão, não abro de jeito nenhum Eu disse o senador, um, cinco, um Esse eu não abro mão, não abro de jeito nenhum Já sei, já sei, eu disse o senador, um, cinco, um Já sei, já sei, eu disse o senador, um, cinco, um